O intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas a Pfizer, AstraZeneca e Coronavac passa a ser de 28 dias no estado de Rondônia. A medida foi aprovada em reunião envolvendo representantes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia. A notícia é emitida como vitória pelo governo de Rondônia, que incentiva a imunização da população do estado, tendo em vista que a vacinação contra a Covid-19 é a medida que evita a disseminação do coronavírus e impede a propagação da variante Delta, já confirmada no território de Rondônia. Até o momento, no estado, somente a vacina Coronavac era administrada com intervalo de 28 dias. Os demais imunizantes, Pfizer, era de 60 dias e AstraZeneca, 45 dias de intervalo. No entanto, a redução para 28 dias é prevista nas bulas dos três imunobiológicos. O diretor-geral das revistas, Gilvander Gregório de Lima, explica que Rondônia superou a distribuição de mais de 2 milhões de doses de vacinas e, com isso, alguns municípios já indicam a possibilidade de estocar vacinas. A ideia sempre foi imunizar a população, o maior número possível. E como em alguns municípios já estão, inclusive, com a possibilidade de estocar vacinas, decidimos autorizar a redução no prazo entre a primeira e segunda doses, afirmou Gilvander. Outra medida que motivou a redução no intervalo entre as doses é a necessidade de fortalecimento de estratégias que permitam a aceleração do ritmo vacinal contra a Covid-19 em Rondônia, visando o alcance da imunidade coletiva recomendada pelo Ministério da Saúde. O governo federal e o governo de Rondônia estão cada um fazendo a sua parte, com o abastecimento das salas de vacinas municipais com imunizantes contra a Covid-19, ampliando a oferta de vacinas à população, destaca Gregório. O Ministério da Saúde envia as vacinas semanalmente e o Poder Executivo realiza a entrega de maneira rápida e pontual aos municípios.